Agora passaremos ao último sorteio deste sábado, a modalidade queridinha dos apostadores. Loto Fácil, concurso 2.969 com o prêmio estimado em 1.700.000 reais. Vamos mostrar o suporte em cima do globo número 7. Foi abastecido com 25 bolas numeradas de 0 a 25. Deste globo sortearemos 15 números, você ganha prêmio acertando de 11 a 15 números na Loto Fácil. Fácil de jogar, fácil de ganhar. O sorteio vai começar. Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Loto Fácil, último sorteio da noite. O primeiro número chegando, bola preta 17. Preta número 17. Fique atenta, fique atento e boa sorte. Você ganha prêmio a partir de 11 acertos. Bola vermelha, 21. Vermelha número 21. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola verde, 03. Verde número 03. E aí, tá marcando, você ainda tem muitas chances. Bola amarela, 22. Amarela número 22. Dia 31 de dezembro tem sorteio especial da Mega da Virada. Aposte e boa sorte. Bola marrom, 24. Marrom, 24. Já foram sorteados os 5 números na Loto Fácil. Bola cinza 18. Cinza número 18. Já foram realizados os sorteios da Mais Milionária, do Dia de Sorte, da Mega Sena, da Kina, da Time Mania. E agora a Loto Fácil. Bola laranja, 19. Laranja número 19. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola branca, número 20. Branca, 20. Lembrando que você ganha prêmio acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Você atenta, atento a cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola verde, 23. Verde número 23. Já foram sorteados os 10 números. Faltam 5. Estamos na torcida. Boa sorte. Bola azul, 05. Azul, 05. Loterias Caixa. Já pensou? Todas as noites, milhões em prêmios para você. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Ainda faltam 3 números. Vem sorte, vem sorte. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Será que a sorte vai bater na sua aposta? Bola rosa, 06. Rosa, 06. Pode ser agora, hein? A emoção da sorte batendo na sua aposta. O 15º e último número da Loto Fácil. Bola verde, número 13. Verde, 13. As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.969 da Loto Fácil foram... 17, 21, 23, 22, 24, 18, 19, 20, 11, 23, 05, 09, 04, 06 e 13. As auditoras confirmam os números sorteados. Vamos repetir, vamos repetir então os números sorteados para que não fique nenhuma dúvida. Concurso 2.969 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 17, 21, 03, 22, 24, 18, 19, 20, 11, 23, 05, 09, 04, 06 e 13. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado.